Estamos recebendo hoje aqui no programa o Floriano Martins de Saneto, vice-presidente da Associação Nacional de Auditores Fiscais, e ele veio para bater um papinho aqui com o nosso programa a respeito de toda essa celeuma da reforma presidenciária. Então vamos primeiro dizer o que você veio fazer hoje em Alacuara, e a gente aproveita o estado aqui para bater um papo a respeito dessa questão previdenciária, essa reforma presidenciária. Veio para que hoje aqui? E hoje estou aqui para participar, ou para ser palestrante, ou para interagir com a população de Alacuara, no seminário Impacto da Reforma da Previdência Social e na Economia do País. Então é uma oportunidade única, poderá haver outros, até sugerimos que hajam outros, mas para que a população venha se informar sobre a realidade, o que realmente está acontecendo, o que significa essa PEC 287, porque esse número a maioria da nossa população só vê a versão, que é essa que a mídia oficial passa. Então nós temos hoje uma oportunidade ímpar, de poder debater, nós teremos outros colegas, como a companheira também, a Auditora Fiscal Assunta, mas a ideia é essa, falar aquilo, ou seja, pergunte aquilo que você sempre quis perguntar, e ninguém lhe respondeu, que o que for possível a gente vai poder informar. Agora, você que está por dentro, claro, você deve acompanhar todo o trabalho da grande imprensa, eu tenho até medo de às vezes cometer algumas injustiças, porque eu pego duro aqui, porque eu tenho percebido que a grande imprensa brasileira, ela está tentando conduzir essa questão, para dizer que a reforma presidenciária tem que acontecer, da forma que o governo enviou para o Congresso. Você tem analisado isso? Está tendo exagero no tratamento da questão pela imprensa ou não? Ou eu que estou equivocado? Não, você não está equivocado não, viu, Madalena? Sem dúvida nenhuma, a grande imprensa é financiada. Aqui a gente sabe claramente quem são os seus anunciantes, são as pessoas que possibilitam que esse programa vá ao ar. Mas a grande imprensa é financiada pelo governo, através da propaganda oficial, e é financiada por grandes conglomerados. E a Previdência Social, pela importância econômica que tem, nós estamos falando hoje, a grosso modo, de 750 bilhões de reais no ano de 2016, é o que se vai gastar em Previdência, em Assistência Social e em Saúde, ela tem outros interesses. Ela se interessa em se apropriar. E ela financia também, são grandes anunciantes, são grandes empresas, então é absolutamente natural, a gente vê, natural não, se explica o fato de nós vermos anúncios, de planos de Previdência Privada, e do mesmo lado, especialistas a falar mal da Previdência Social Pública. Agora, Floriano, nós estamos percebendo, que eu, por exemplo, outro dia encontrei no shopping um cidadão, uma pessoa já com 70 e poucos anos de idade, então ele dizia, vocês lá no programa ficam contrários à reforma, eu estou com medo porque é capaz daqui a 4, 5 anos eu não ter a minha aposentadoria, como é que eu vou fazer e tal? Então, me parece que eles estão levando pânico à população mais simples e tal. A Previdência realmente está quebrada, precisa de uma reforma, ou você acha que isso tudo é realmente uma criação, é uma falsidade? Isso aí são táticas de guerrilha, de guerra, táticas terroristas. O governo vem incutir esse medo para que a população bovinamente aceite as propostas conforme o governo encaminha. Então, o que eu tenho a dizer aqui para os nossos ouvintes é que a Previdência Social, ela é uma política pública que vem, a Previdência Social tem mais de 90 anos de idade no Brasil, e esse discurso de que ela está quebrada, nós ouvimos ele ao longo de décadas, a gente viu isso, e a Previdência continua pagando os seus benefícios em dia, e vai continuar pagando. Isso é importante realçar aqui para os nossos ouvintes. Existe um comando constitucional, isso aí, se não pagar, é calote, se é calote, é outra coisa. Aí tem que realmente partir para outro tipo de ação mais efetiva. Então, o sistema previdenciário, no mundo inteiro, nós fazemos ajustes, nós até podemos fazer reformas, mas essa é uma situação em que tem que ser amplamente debatida. Não é entre quatro paredes fechadas, economistas totalmente fiéis ou leais ao governo, que vêm achar, que sabem o que é melhor para a Previdência Social. Por que não se faz um debate sério? Por que nós não fazemos uma coisa, em primeiro lugar, querer aprovar uma medida dessa em quatro meses, como o governo estava, ou seja, até o final de junho, até o final desse primeiro semestre, é impossível, é uma loucura total. Nós estamos mexendo com a vida, e a reforma, nesse ponto, a gente tem que realçar aqui, de todo mundo, do que ganha o menor salário, o que ganha o maior salário, de quem nem é previdenciário, que é o caso do benefício de prestação continuada, todos os brasileiros, os que vão nascer, os que vão entrar no mercado de trabalho, aquele que já está aposentado, também, ele tem que ficar preocupado, não porque ele não vai receber a sua aposentadoria em dia, ele tem que ficar preocupado, porque ele não vai conseguir deixar a sua pensão para a viúva, porque geralmente o homem morre primeiro, por conta dessas regras novas que estão sendo estipuladas. O Floreno, estou vendo aqui agora, uma carta, 30 fatos que o governo não lhe contou sobre a reforma, e assinado aqui por, diria, dezenas de entidades ligadas à Receita Federal, auditor, nenhum desses órgãos foi consultado sobre esse texto, de onde saiu esse texto, essa reforma, ninguém foi ouvido, ninguém opinou nessa questão? Ninguém foi ouvido. Ninguém foi ouvido. Ninguém foi ouvido. Nós temos dentro da estrutura da Previdência Social... Porque é a gente que lida direto com a Receita, com a Previdência. Não, e a gente que... Aí nós temos de servidores públicos, altamente qualificados, magistratura, Ministério Público, e temos trabalhadores também, ou seja, centrais, sindicais, então, ou seja, todo mundo que trabalha, o servidor público também trabalha, estão juntos, dizendo claramente que o governo não chamou ninguém para conversar, ele simplesmente mandou a emenda, e agora fica numa postura já esperada, anunciando possíveis melhoras no texto, ah, eu vou tirar você, vou tirar você aqui lá, para ver se a gente recua. Eu vou aqui dizer claramente, o que eu tenho visto pelo Brasil afora, e tenho certeza que aqui em Araquara não é diferente, é um clima crescente de indignação, o cidadão brasileiro não aguenta mais, o governo provoca a crise, faz besteira, e quando eu falo governo, não interessa se é esse, se é o anterior, não interessa, o governo fez besteira, colocou o país numa crise econômica sem fim, e agora, candidamente, apresenta a conta para os trabalhadores e para os aposentados, ah, tenha santa paciência, não dá para realmente, quem conhece minimamente Previdência, é altamente crítico ao que o governo encaminhou. Agora, antes da gente falar desse pequeno recuo que o governo fez, queria que você fizesse uma análise, porque a gente sabe perfeitamente, né, Floriano, que reformas precisam ser feitas de tempo em tempo, em tudo, é reforma política, é reforma previdenciária, é reforma trabalhista, então tem que se aperfeiçoar, e logicamente, reformas caem bem quando feitas, reformas consultadas, né, agora me diga uma coisa, se tivesse que fazer alguma reforma na Previdência, como a gente diz aqui, que reforma precisa ser feita, onde deveria mexer, onde a coisa está errada. A coisa está errada, quando você pega o INSS, que nós temos aí o grosso dos benefícios previdenciários, quando fala Previdência, tem o servidor público e tem o INSS, mas a maior parte, a parte mais importante, é a do INSS, que nós temos 34 milhões de beneficiários, mais ou menos 90 milhões de pessoas são geridas direto ou indiretamente, através do INSS. O INSS, como todos os órgãos públicos, está sucateado, não tem sistemas de controle, não tem gestão, não tem conselhos, como se fosse numa empresa, um conselho de administração, que seria a sociedade, e isso a Constituição diz claramente, há que se ter um conselho para regularmente averiguar a situação das contas previdenciárias. Isso nunca funcionou, desde 88 não funciona. Então, a linha que nós adotamos na FIP de indicar reformas, são reformas gerenciais, reformas no melhor funcionamento para coibir a fraude, coibir a sonegação, é impossível. E aí eu falo, como auditor fiscal da Receita Federal, o nosso trabalho é ir na empresa e verificar a sonegação, ir na imprensa, a fraude, crimes, etc. Gente, todo ano nós arrecadamos minimamente, arrecadamos porque a empresa não paga, então a gente lavra, algo em torno de 200 bilhões de reais por ano. E isso vai sendo estocado. A gente não tem uma estrutura hoje que consiga cobrar do sonegador. A dívida ativa previdenciária, divulgada agora pela Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão público, órgão do próprio governo, ela passa de 450 bilhões de reais. E a Procuradoria não arrecada nem 1% disso ao ano. Então, essa dívida só vem crescendo. A dívida hoje total que a União tem para cobrar ultrapassa 2 trilhões de reais. Então, realmente, isso é o ponto que nós entendemos que é o correto, que nem precisaria mexer na Constituição. Nós estamos falando de medidas gerenciais, de medidas legais para facilitar. E outra coisa, quando a gente fala devedor, eu não estou falando do pequeno, porque o pequeno acaba pagando. Eu estou falando de grandes empresas, não estou falando de empresas que não existem, empresas que existem. Empresas até estatais. que devem, não pagam. Simplesmente não pagam. E aí fica difícil a gente querer aceitar que essa conta seja empurrada para o beneficiário. É, porque nessa lista que você diz que soma-se aí 400 e poucos bilhões, tem ali Unibanco, tem Itaú, tem grandes empresas que estão, a própria Caixa Econômica Federal. Então, Fernando, tem empresas que estão em plena atividade e não pagam. Os clubes de futebol, pagando uma fortuna aos seus técnicos, jogadores de futebol, e não pagam a previdência social. Então, é isso aí mesmo que tem que acontecer. Tem alguma pergunta, Luiz Antônio? Quais os piores pontos, na sua opinião, desse texto da PEC, Floriano? Olha... O que ela mais pega na população? Eu acho que... Na questão da idade, os 49 anos de contribuição? Isso aqui é assim, quem for hoje ao nosso debate, a gente vai ter a oportunidade de um pouquinho, de aprofundar um pouco mais. Mas, sem dúvida nenhuma, o pior ponto, não haverá mais aposentadoria por contribuição. Nós só teremos aposentadoria por idade. Porque ninguém vai chegar lá. 65 anos de idade. Se você tem 64 e 11 meses, e 29 dias, você não terá direito a se aposentar a partir da emenda. Mesmo se contribuiu 40 anos, por exemplo. Mesmo se contribuiu 40 anos. Tem que ter idade. Então, isso prejudica justamente. Aquele que começou a trabalhar mais cedo, ele vai ser penalizado de cara. Porque ele tem que chegar aos 65. E essa história... É verdadeiro. A gente tem uma expectativa de vida. Melhorou, aumentou. Mas a gente sabe que a média é um negócio muito cruel. A média é a média. Tem muita gente que não chegará aos 65. Mesmo porque não é 65. A cada vez que aumentar um ano de expectativa de vida, aumenta um ano. Então, eu posso dizer com tranquilidade que daqui a cinco anos será 66. Bom, isso é. Se a gente continuar melhorando esses indicadores, pode ser que piore. Mas hoje, o que tem acontecido nos últimos anos... Que tem uma relação direta à previdência com a expectativa de vida. Deixa eu perguntar. Porque às vezes eu boto a cabeça de travesseiro e falo, será que eu estou correto aqui ou não? Quando minhas filhas acabaram na universidade, na verdade, quando elas começaram a cursar na universidade, eu comecei a pagar previdência para elas. Está certo ou não? Novinhas ainda. Não trabalhavam. Mas elas recolhiam a previdência. Quer dizer, elas vão se aposentar. Eu comecei a pagar com 16 anos, 15, 16 anos. Vão se aposentar com 30, 35 anos, muito novinhas. É correto eu fazer isso ou não? Não, hoje... Essa questão... Outra coisa... Porque elas não vão se aposentar agora. Eu recolho tudo isso, agora vai só se aposentar com 65. Com 65 anos de idade. É outra coisa importante, a gente tem que dizer aos ouvintes, é o seguinte, o governo ilude, ah, precisa reformar. Já houveram reformas. Nós tivemos aí, em 2015, no nome da lei, eu me esqueci agora, mais uma nova lei, que não é mais a questão do fator previdenciário, para o INSS, ela vai ser opcional. Agora é 85, 95, mas vai chegar a 90, 100. Nós vamos... Então, até 2026, o regime geral já tem uma reforma que já está em vigor, e que será mais rigorosa do que os países da Europa. Então, assim, é mentirosa, o governo é mente, quando diz que precisa fazer reforma porque não foi feita. Foi feita. 2015 foi feita. Outra coisa, servidor público. Nós temos, desde 2003, em vigor, a emenda constitucional de número 41, que acabou, o servidor público hoje que entra para o concurso, ele tem um limite igual ao do INSS. Então, a reforma grande já foi feita, Madalena. Então, realmente, o governo mente, descaradamente, repete, não há necessidade dessa reforma grandiosa, há, sim, necessidade desses ajustes que nós indicamos no começo da nossa conversa. E, se dentro de uma situação em que, se vivíssemos numa normalidade, o correto seria isso. Vamos fazer aqui, vamos chamar os beneficiários, aposentados, trabalhadores, os empresários, que pagam também, na verdade, pagam não, repassam, para os produtos que vendem, e o próprio governo como mediador. E a situação é essa, abram os dados. Madalena, foi, assim, super engraçado, para não dizer traje cômico, durante a tramitação agora da PEC 287, na comissão especial, que a gente indica que as pessoas acompanhem as atividades da Câmara, mas foi traje cômico, porque você tinha a Anfip sendo combatida, todo momento os parlamentares governistas vinham lá e batiam na Anfip, mas nós fomos os únicos que nos preparamos. Nós tivemos equipes de economistas, fizemos estudos, fizemos propostas, e o governo ficou na situação vejatória, porque ficou nu, o governo ficou nu na hora em que não apresentou nenhum dado consistente, na hora em que todos os membros que iam lá, ministro da Fazenda, o planejamento, o secretário de Previdência Social, apresentavam números diferentes. Ninguém, não tinha uma única transparência igual. Ou seja, pô, pelo amor de Deus, então, haja madurismo. Aí a gente querer acreditar que a proposta do governo é a melhor, que vai salvar a Previdência, ah, não dá. Vamos perguntar com relação aos números, só para aproveitar esse gancho que ele deu aqui. Eu ouvi uma vez que tudo isso que se fala, é por isso que tem essa briga dos números, dizem até que a Previdência é superavitária e não deficitária como se divulga, porque o governo tem feito uma certa sacanagem com relação a esses números no seguinte quesito, por exemplo, a contribuição de COFINS e também a CSLL, que é a Contribuição Social de Lucro Líquido das Empresas, o governo tem abocanhado todos esses valores e na hora de fazer a conta retira esses valores que deveriam estar ali. por isso que o número sempre é deficiente. Isso é realidade? Fernando, muito obrigado pela deixa. Realmente, nós temos um negócio chamado desvinculação das receitas da União. Então, veja que interessante, o governo brigou para aprovar a Emenda Constitucional de número 93 que prorrogou a DRU no final do ano, retroativa 2016, quer dizer, um absurdo total, aprovou no final do ano um negócio para retroagir. Mas aí começam a pensar para que serve a DRU? A DRU serve para tirar dinheiro, para legalizar a retirada de dinheiro da Seguridade Social porque o governo gasta em outras áreas. Ué, mas eu tiro dinheiro de onde não tem, de onde é deficitário? Então, isso não cola. Quando eu faço a conta de 2006 a 2015, a DRU retirou, pasmem, vocês vão ouvir bem, 500 bilhões, é bi, retirou 500 bilhões de reais da saúde, da Previdência e da Assistência Social. O governo retirou esse dinheiro legalmente porque a Constituição permitiu e gastou em outras coisas. Aí vem dizer que o problema da crise é o déficit da Previdência. Então, essa questão dos números, convido de novo os nossos ouvintes, vamos lá ao debate hoje na noite que eu explico com detalhes e aí você finalmente espera que saia convencente. Então, mas era isso que devia ter, né? Por isso que quando a gente diz que o que a televisão nacional tem feito é uma covardia, é levar pânico sem logicamente colocar os números, o debate de uma forma muito mais ampla. A gente sente que esse clima criado de flaflu é justamente para deixar a população confusa, para não entender. Ao meu ver, Floriano, me corrija se eu estiver errada, pelo que eu estou entendendo, essa reforma da Previdência é um tiro no pé, porque a gente vai, tirando a nossa geração que, de certa maneira, ainda teremos um certo direito da nossa aposentadoria, não vai ser mais interessante contribuir. Para os jovens de hoje. Eu prefiro nem contribuir. Ficar no mercado informal e não contribuir. Só aproveitando essa questão, a terceirização também, você imagina que afeta a Previdência de alguma forma no futuro? A Receita Federal já alertou, a Receita Federal, oficialmente falando, já alertou o governo e está estudando os impactos da terceirização. Mas é óbvio, para nós que fiscalizamos as empresas, que haverá um impacto negativo. E Nancy, você está corretíssima. Na hora em que o governo vem e passa um recado, a Previdência está falida. na hora em que ele coloca regras inatingíveis que vão fazer com que o cidadão, para ter 100% da média para se aposentar, ele tem que contribuir começando os 16 anos durante 49, ou seja, na hora em que tinha que estar estudando, ele tem que estar trabalhando. Então, gente, que recado é que se passa? Para que eu vou pagar, então? Se eu só preciso, com 65 anos, chegar com 25 anos de contribuição. Porque é isso, na realidade, Madalena. A coisa toda é um projeto para retirar a Previdência Social Pública e abrir espaço para a Previdência Social Privada. Isso é escancarado. Escancarado. E isso tudo organizado pelo senhor... Como é o nome do nosso ministro? Henrique Meirelles. Henrique Meirelles. Que atuou no banco. Ele é o pai da criança. Então é lucro, 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 lucro. E aí, então, o Brasil estará dentro daquilo que os financistas e os investidores adoram. Que é ganhar muito dinheiro tirando dinheiro da gente aqui embaixo. Olha, Floriano, a gente agradece muito porque teríamos aqui assuntos para a gente debater, mas eu acho que o assunto é muito complexo. Agora, a única coisa que eu quero dizer a você é que nós temos muitas informações importantes que a Previdência não está quebrando. Então, é um pânico que eles estão levando todas as noites pela dona Rede Globo Televisão. Essa televisão é contra o Brasil. Está certo? Ela não é favorável ao povo brasileiro. Ela quer defender os seus interesses. Tanto é que vimos agora aquela lambança feita com o pessoal da natação. No esporte, vem acontecendo lambança em bilambança, mas como a Globo é muito forte no esporte também, então ela simplesmente fecha os olhos. Porque se ela pegasse no pé, como ela pega em outras situações, ela fazia a coisa virar. Inclusive, a direção do futebol brasileiro tudo contaminada, todas, mas ela simplesmente se mantém distante porque talvez faça até parte dessas falcatruas, infelizmente. Olha, Floriano, vamos só repetir onde vai acontecer a palestra hoje à noite, onde vamos colocar como um seminário com debates. É no auditório da Uniara, na Avenida D. Pedro II, 660. Aqui está marcado 19h30, mas a gente pede que o pessoal chegue um pouquinho mais cedo porque terá lá se recepcionar, se inscrever, e nós teremos muita satisfação e queremos ver esse auditório cheio hoje. Está muito bem. Parabéns à Uniara de trazer uma promoção como essa, uma universidade privada, mas que está afim de debater coisas que realmente são interessantes. Na verdade, a realização, a Uniara apoia, a realização é do Sinsprev, Sinsprev, Sindifisco Nacional, Associação Nacional dos Auditores Fiscais, a Uniara apoia e cede o espaço. Está muito bom. Floriano, muito obrigado. Teria mais alguma coisa? Não, é só para... Às vezes pode parecer que a gente está perdendo a guerra ou... Não, não está perdendo. Nós estamos ganhando. Tanto é que o governo de vez em quando faz esses recursos. Tem uma sensação de que o jogo está virando. É real isso? É real. E é real e aqui já vou fazer o convite. No dia 28 de abril o Brasil vai parar. Eu vou parar e cada um de nós tem que ter essa consciência. Nós precisamos mandar um recado muito direto ao governo porque a Previdência é a ponta do iceberg, é a questão visível. eu creio que a situação econômica é muito mais grave e o Brasil precisa acordar de vez. Eu não sei efetivamente apontar, mas eu sei que esse caminho que o governo tem demonstrado ou tem apontado não é o melhor para o Brasil. que o Brasil não é